...famoso de todos os tempos, o primeiro de sua espécie. Senhoras e senhores, eu sou o Ed Jack, e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Sintam-se convidados a me seguir nas outras redes sociais. No vídeo de hoje, iremos viajar mais uma vez de volta para a tão macabra e fascinante Era Vitoriana. Conhecer mais um dos frutos bizarros dessa época, só que dessa vez, mais especificamente, uma pessoa. Como sempre, lhes apresento a história do começo ao fim. Tudo sobre Jack. O Estripador. Eu lembro disso. A nova coleção de camisetas já está disponível na loja do canal para te deixar no Misetas Pré-Laval. Antes de começarmos, de fato, antes de eu contar sobre o primeiro ataque do assassino, preciso apresentar para vocês o cenário, o ambiente e a época onde tudo aconteceu. Como já dito, foi durante a Era Vitoriana. Ou seja, Londres entre os meados do século XIX e o início do século XX. Apesar da prosperidade da Inglaterra naquela época, a cultura desse período era um tanto quanto mórbida e macabra. Se não tivesse acontecido de fato, poderíamos dizer facilmente que era algum universo fantasioso de um livro de terror. Aqui no canal, já temos uma série de vídeos falando a respeito disso. Mobidez na Era Vitoriana, O Grande Fedor, Fotos Pós-Morte, O Grande Nevoeiro. Para quem quiser assistir depois, eu vou deixar todos no card e na descrição, mas aqui e agora eu farei uma breve apresentação só para situar vocês. Além de ser um período onde a morte era banal e muitas pessoas se voltaram para o ocultismo, a Era Vitoriana recebe esse nome porque é o período do reinado da Rainha Vitória, uma rainha que entrou em luto após a morte de seu marido, vestindo preto para sempre. Várias outras pessoas de Londres acompanharam a rainha nesse luto eterno, mas essa não era a única razão para as pessoas vestirem preto. Nos filmes de época, com certeza você já deve ter reparado que todas as pessoas sempre estão com roupas escuras. O céu sempre é acinzentado e a névoa paira sobre os becos, ruas e calçadas da cidade quando cai a noite. Existe um motivo para tudo isso. O céu não é acinzentado por nuvens e aquilo, na verdade, não é uma névoa natural. É fumaça, poluição, por isso as roupas escuras. Se você usasse uma roupa branca por um dia, ela já ficaria encardida até a noite, feita um tom de chão. Essa fumaça toda vinha da revolução industrial, que seguia, literalmente, a todo vapor. As novas máquinas e meios de produção gerando novas... Parece que tem um cara aqui, olha. Tá vendo que parece aqui o cabelo, vai estar com uma máscara aqui, estranho, né? Os empregos atraindo pessoas do campo para a vida moderna da cidade. De 1800 a 1850, a população de Londres triplicou, indo de 950 mil habitantes para 2 milhões e 800 mil. Isso significa mais de uma centena de pessoas chegando para morar na cidade todos os dias durante 50 anos. Mas óbvio que esse crescimento desenfreado nunca dá certo. As pessoas iam chegando aos montes, mas não havia emprego para todos, e muito menos moradia para todos. As famílias e indivíduos iam se amontoando nos bairros mais pobres, que eram cheios de cortiços. Ou seja, uma casa enorme, onde cada cômodo é alugado para uma família ou uma pessoa diferente. Também existiam as pousadas, onde quem conseguisse um troco durante o dia, poderia alugar uma cama para dormir por uma noite. E se não conseguisse, boa sorte. Um desses bairros muito pobres era Whitechapel, que ficava logo acima, ao norte do rio Tamiza. O bairro era o melhor exemplo possível de um lugar onde as pessoas vivem às margens da sociedade. Desemprego, fome, alcoolismo, drogas, roubos e furtos, violência, prostituição. Sem a opção de uma vida digna, muitas pessoas se viam obrigadas a certas coisas, para conseguir comer e ter onde dormir. Só no bairro de Whitechapel existiam 62 bordéis e 1.200 mulheres envolvidas com prostituição. Não posso dizer que a polícia abandonou esse bairro porque ela nunca chegou a estar lá de fato. A polícia simplesmente não dava a mínima para os bairros mais pobres. Qualquer cidadão de Whitechapel, e mais especificamente as mulheres que trabalhavam na noite, estavam completamente à mercê da sorte. E por fim, é na noite que a névoa cai, e assim se forma o habitat natural de alguém com uma mente perturbada, vagando pelas ruas de Whitechapel. Num lugar com muitas mulheres pelas ruas, sem a existência da polícia, e sempre à noite, era o ambiente perfeito para o monstro começar a matar. Foi numa sexta-feira, noite de 31 de agosto de 1888. Mary Ann Nichols era uma prostituta que não tinha nem casa fixa. Era uma dessas pessoas que, como explicado, trabalhava num período para conseguir descansar e comer no outro. O corpo da mulher foi encontrado numa rua, cerca de 3h40 da madrugada. Dois cortes na garganta. A parte inferior do abdômen, abaixo do umbigo, havia sido aberta por um corte profundo, além de haverem outras incisões na barriga. Apesar desse ter sido um incidente que daria começo a tudo, as pessoas não se importaram tanto. Assassinatos acontecem em qualquer lugar, afinal. Esse foi apenas brutal demais. Então a polícia ligou o acontecimento a gangues violentas e caso encerrado. Oito dias depois. Noite de 8 de setembro de 1888. Annie Chapman era uma vendedora de flores, mas também envolvida com prostituição. Quando as vendas de flores durante o dia não lhe rendiam o necessário, ela precisava trabalhar à noite. Seu corpo foi achado apenas às 6 da manhã. Dessa vez, um pouco mais brutal do que o caso anterior. Dois cortes na garganta. Abdômen completamente aberto. E o útero removido. Já tive meu tempo disso já. Talvez você esteja achando tudo de repente demais. Os corpos simplesmente eram encontrados. Nem um detalhe a mais. Nem um rastro. E é literalmente isso. Como já dito, o assassino de Whitechapel era como uma sombra na escuridão. Esse segundo assassinato já foi o suficiente para acender a euforia. Centenas de pessoas na rua onde o assassinato aconteceu comentando não apenas sobre o fato, mas também reclamando da polícia. Sendo incompetente e irresponsável. Negando a segurança do bairro. Que apesar de tudo, pagava os seus impostos. A mídia, os jornais, com todo esse alvoroço. Claro de tudo. O hidrante parece uma piropa. Isso aqui tem que ser proposital. Não é possível o negócio desse. Pagava os seus impostos. A mídia, os jornais, com todo esse alvoroço, claro, começaram a cobrir o caso. As pessoas de fora de Whitechapel passaram a se interessar muito pelo assunto. Acompanhando como se fosse uma espécie de novela, digamos assim. A população de dentro de Whitechapel sentia a tensão e o medo crescerem cada vez mais. As dúvidas eram cruéis. Quem seria a próxima vítima? Quando o assassino iria atacar novamente? Então, no dia 10 de setembro, a população formou o Comitê de Vigilância de Whitechapel. Criado por comerciantes com medo de que seus negócios fossem afetados negativamente. Toda essa história de assassinatos brutais. O comitê era formado por voluntários. Que faziam ronda pelas ruas todas as noites. Abordando pessoas suspeitas ou meramente estranhas. Cada voluntário recebia uma pequena remuneração. Além de um apito de polícia e um cacetete de madeira. O escolhido como presidente desse comitê foi George Lusk, um construtor da região. Guardem esse nome, porque ele vai ser muito importante no decorrer da história. De imediato, Lusk pediu ao governo para pôr uma recompensa por informações sobre o assassino de Whitechapel. Que até então, como vocês puderam reparar, não tinha nome. Mas esse pedido de Lusk foi recusado pelo governo. Então o próprio povo se juntou e levantou o dinheiro. Que foi suficiente não apenas para criar uma recompensa por informações. Mas também contratar detetives particulares e espalhar panfletos, pôsteres, pelo bairro e além dele. E com todo esse alvoroço e novas coisas acontecendo, duas semanas se passaram sem crimes. Creio eu que o assassino estava estudando o novo ambiente. As coisas tinham mudado. O cenário tinha mudado. O próximo incidente aconteceu no dia 27 de setembro, mas não foi um assassinato. Um jornal recebeu a carta que ficou conhecida como Querido Chefe. Essa carta recebeu esse nome porque ela começa justamente assim. Com as palavras, querido chefe. É igual um suíno da vida. Mas viu ali, aquele primeiro, aquele cara que virou ali o chefe do negócio ali. Pode ser muito bem já ser o cara, né? Vai ficar por dentro. Nunca se sabe. A carta na íntegra é só pausar o vídeo. Mas ela, basicamente, do começo ao fim, debocha da polícia e das deduções das pessoas. É bem narcisista. O assassino também diz através da carta que no próximo abate, ele cortaria as orelhas das damas e enviaria direto para a polícia. E o mais importante de tudo está no final. A carta era assinada por Jack, o estripador. A primeira vez que esse nome é usado, quando esse nome surge, claramente um nome falso. Um nome profissional, entre aspas, como escrito na própria carta. O jornal não postou essa carta. Não levou a público. A carta foi enviada direto para a polícia, que deu a carta como falsa. E não é pra menos. Algumas outras cartas cheias de conversa fiada já tinham sido recebidas. Porém, três dias depois, aconteceu a noite do evento duplo, como ficou conhecida. Ou a noite dos dois assassinatos. Noite de 30 de setembro de 1888. Dois assassinatos aconteceram num intervalo de apenas uma hora. Elizabeth Stride, seu corpo foi encontrado uma da madrugada. O X da questão é que ela só tinha um corte no pescoço e sua saia havia sido levantada pra cima da cintura. O assassino de Whitechapel finalmente havia atacado, mas ele estaria pegando mais leve, sendo menos violento? A resposta dessa dúvida veio rápida. O corpo de Katherine Eddowes foi encontrado logo em seguida. Sua saia também estava levantada acima da cintura, dois cortes na garganta. Havia o longo e profundo corte no abdômen. Seu útero foi retirado junto de um dos rins e uma de suas orelhas foi parcialmente arrancada. Nem ninguém vê essas coisas, né? As duas mulheres eram muito pobres, como de costume, e também estavam se prostituindo. Se acredita que Jack foi interrompido enquanto estripava Elizabeth e tendo que fugir e deixar o seu crime incompleto, o psicopata se sentiu insatisfeito, partindo pra uma segunda caçada logo em seguida. E assim chegou em Katherine. Naquela mesma manhã, todos os jornais de Londres explodiam em suas capas as notícias sobre a noite do duplo assassinato. As velhas fazendo fofocas através de suas janelas, os homens e mulheres trabalhando nas fábricas, as crianças brincando na lama. Todos comentavam sobre, dos políticos e autoridades aos bebuns nos becos. E o fervor desse assunto ficou ainda pior um dia depois. Em 1º de outubro, a polícia permitiu que os jornais publicassem a carta. Afinal, a questão da orelha, que realmente havia sido separada do corpo, era grande demais pra ser considerada uma mera coincidência. O intuito com a publicação era perguntar pras pessoas se elas conheciam alguém com aquela caligrafia, receber denúncias. Denúncias sobre aquele que agora tinha um nome. O assassino de Whitechapel, publicamente para todos, passou a ser chamado de Jack, o estripador. Se antes, a polícia e os detetives não estavam tendo sucesso nenhum com as investigações, com a publicação da carta, as coisas ficaram ainda piores. A polícia passou a receber ainda mais cartas falsas, denúncias falsas, pistas falsas, perder mais tempo e perder mais recursos. Todas as pessoas eufóricas com o caso queriam ter a sua participação nele. Davam relatos aos investigadores, dizendo que viram nas noites dos crimes, as mulheres com homens loiros, morenos, mal vestidos, bem vestidos, de bigode, sem bigode. Tudo virou uma bagunça. Os jornais, por sua vez, vendiam como nunca e só falavam disso. Quando dias se passavam sem nenhuma nova notícia ou acontecimento, as páginas eram preenchidas até mesmo com vagas especulações ou deduções de pessoas aleatórias. O importante era falar do assunto do momento e o que estava prendendo a atenção das pessoas. Jack, o estripador. Nós estamos falando da época dos tabloides. Falando de uma forma bem resumida, bem simplória, tabloides foram os primeiros jornais contendo ilustrações. A maioria dessas ilustrações em preto e branco que vocês estão vendo durante o vídeo, inclusive, foram tiradas desses jornais da época. Eram as mesmas ilustrações que as pessoas viam. E essas figuras só ajudavam a ilustrar mais a história e a imaginação das pessoas. Somando o fato dos jornais terem explorado o caso de maneira exaustiva todos os dias com a ajuda dessas ilustrações, era como se as pessoas estivessem acompanhando uma novela real. Tudo isso ajudou Jack, o estripador, a ficar muito famoso ainda na época, inclusive em jornais de fora da Inglaterra. Esse foco intenso da mídia e o interesse das pessoas só colocavam mais pressão na polícia, que enquanto isso, continuava tentando desvendar o caso. No meio de tudo, as cartas continuavam a chegar a centenas. Entre todas, apenas mais duas chamaram a atenção de verdade da polícia. A segunda carta importante da nossa história recebeu o nome de Salsie Jack, que seria algo como Jack Insolente na tradução. Elas supostamente falam pouco sobre o evento duplo e a dificuldade em mandar a prometida orelha cortada para a polícia, que de fato, nunca chegou. Essa carta foi escrita e postada nos serviços de correio numa data antes das notícias sobre o assassinato duplo chegarem até o povo, antes dos jornais publicarem sobre isso. Porém, escrita e publicada quando os jornalistas já tinham a informação sobre esses acontecimentos. Hoje em dia, acredita-se fortemente que os jornalistas podem ter escrito, forjado, não apenas essa, como também a primeira carta, querido chefe, para continuar vendendo a história, movimentar o cenário e manter a euforia das pessoas em cima do caso. E se as duas primeiras cartas realmente forem falsas, o caso da orelha arrancada realmente foi coincidência e isso explicaria por que ela nunca foi enviada para a polícia, de fato. Mas, pois bem, se temos motivos para pôr em xeque a veracidade dessas duas primeiras cartas pela falta de boas evidências sobre elas, não podemos falar isso da terceira, que é a carta do inferno. Foi no dia 15 de outubro que a carta do inferno foi recebida, mas não pelos jornais dessa vez. A carta foi endereçada para George Lusk, o presidente do comitê de vigilância de Whitechapel. Ah, é sério, Coquinha? É sério isso, Coquinha? O cara se demitiu. Não acredito. Nossa, Cassano. E o canal morrendo, hein? E o canal morrendo. Que legal, tô dormindo aí, os cortes, tudo que se foda. Acompanhada de uma caixa, e dentro dessa caixa havia algo que parecia carne, que mais tarde, médicos legistas descobriram ser parte de um rim humano. Seria esse o rim arrancado de Catherine Edwes? Ainda existe discussão sobre a veracidade de todas essas cartas, mas se pelo menos uma delas for genuína, essa é a que mais se aproxima disso. Mais de um mês se passou após a noite do evento duplo. O próximo ataque do estripador veio apenas em 9 de novembro de 1888, e foi o mais brutal até então. A vítima se chamava Mary Jane Kelly. Ela foi encontrada às 10 da manhã em uma sexta-feira, no quarto que alugava numa espécie de cortiço. Sua garganta foi mutilada até a espinha. Quase todos os seus órgãos foram retirados pra fora do corpo, arrastados pelo chão e jogados na parede. Seu coração foi elevado e jamais encontrado. O cadáver foi deixado na cama do quarto, numa posição degradante e obscena. Ela também era uma moça pobre e prostituta. O assassino foi ficando cada vez mais grotesco, da primeira para a quinta vítima. A violência de Jack foi escalando de ataque para ataque, assim como sua fama, assim como sua sombra, assim como o medo que ele causava nas pessoas. Quem é Jack, o estripador? Quem seria a próxima vítima? Quando ele atacaria de novo? Bem, isso jamais aconteceu na verdade. A nossa história termina aqui. Jack fez apenas cinco vítimas. E é isso. Fim. Talvez você, nesse momento, esteja pensando, mas não é possível, não pode terminar assim, sem nenhuma resposta ou conclusão. Mas foi literalmente isso. Jack, o estripador, desapareceu assim como ele surgiu, de repente, misteriosamente, de uma noite para outra, nos bicos escuros e nebulosos da Londres vitoriana. Vamos tentar terminar de esclarecer algumas coisas, com todas as informações que temos hoje. Os investigadores daquela época, e os que vieram depois, tentaram ligar mais assassinatos que aconteceram em Whitechapel, antes e depois dessas datas, ao Jack estripador. Mas, assassinatos com todas as características dele, são apenas essas cinco. Sempre o corte na garganta, o estripamento no abdômen, mulheres pobres e prostitutas. Foi feita uma pesquisa sobre os assassinatos cometidos em Whitechapel, em 1888, que chegou numa estimativa de dez. Contando com os de Jack, de dez assassinatos num ano naquele bairro, cinco foram cometidos por ele em menos de três meses. Então, você pode encontrar, em algum lugar por aí, uma lista de supostas outras vítimas. Mas, apenas as cinco descritas nesse vídeo, são confiavelmente as verdadeiras do serial killer. Elas ficaram conhecidas como as cinco canônicas. Voltando para o final de 1888, após o assassinato da quinta vítima, óbvio que houve todo um novo alvoroço. As investigações continuavam tentando apalpar fumaça. A mídia teve um novo capítulo para vender nos jornais. As pessoas ficaram ainda mais horrorizadas. Mas, o tempo cura tudo. Meses se passaram e o estripador nunca mais atacou. Os jornais precisavam buscar por novas histórias. Pelo menos a praga parou, né? O que aconteceu em Whitechapel, no mínimo, serviu para chamar a atenção das autoridades para os bairros pobres, que passaram a ter mais assistência da polícia. Ganharam mais segurança. Um ponto final, a história talvez nunca teve. As histórias de Jack, o estripador, nunca deixaram de ser contadas, ecoando através do tempo. Sabe lá se algum psicopata não fez isso para atrair a polícia para o bairro e deixar mais confiável, mas tipo... Sabe o que adiantou? O demônio matou cinco para... Está louco? Pode ser qualquer doente da época, qualquer psicopata que fez isso. Por qualquer motivo. Criança ou adaptada para algum conto ou filme posteriormente, o assassino ia se tornando cada vez mais uma espécie de lenda, parte do folclore. Você vê, a polícia veio para o bairro e ele parou de matar. O primeiro serial killer a receber tanta atenção da mídia e o cenário onde tudo aconteceu, a época romantizada em que ele viveu, o fato de atacar apenas à noite, tudo ajudou a criar justamente uma ótima história para ser contada. E como eu costumo dizer, o ser humano adora histórias. Enfim, talvez seja a mistura de tudo isso que torna Jack o estripador no serial killer mais famoso de todos os tempos, mesmo sendo tão distante da nossa realidade de hoje. Podia ser até o filho de uma constituta ali que fez isso para atrair a polícia e as descobertas recentes. Ainda não conseguimos descobrir a identidade do assassino. Esse poderia ser o ponto final da história, correto? Você pode encontrar, e eu não estou exagerando, literalmente, dezenas de documentários, livros, artigos ou até mesmo vídeos de youtubers dizendo que encontraram a resposta descobriram quem foi Jack o estripador. Assim como todo ano aparece alguém dizendo que descobriu como as pirâmides foram feitas. Não, não descobriram. A lista de suspeitos da época, no final das investigações, possuía mais de uma centena de nomes de pessoas diferentes. Todas com algum grau de evidência contra elas. Um motivo, no mínimo, para serem suspeitas. Mas é tudo especulação, dedução. Você não incrimina uma pessoa, você não acha um culpado com uma evidência só, com algo que não responda todas as perguntas. Jack, o estripador em si, não deixou nenhuma prova definitiva. 130 anos depois, não sabemos a sua identidade. É um mistério até hoje, e sinceramente, caso você queira a minha opinião, nunca vai deixar de ser. E é raro nenhum doente ter se inspirado nesse cara para fazer crime no futuro, né? Sempre tem, né? com o público. Obrigado.